Secretaria da Seprotur, Secretaria de Desenvolvimento Agrário, da Produção, da Indústria, do Comércio e do Turismo, a engenheira agrônoma Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias. Um dos assuntos da nossa entrevista é a vacinação contra a febre aftosa. A primeira etapa da vacinação teve mudanças neste ano aqui no estado após a descoberta de gado sem procedência. Qual ou quais foram essas mudanças? Bom dia, secretária. Um prazer em receber o encontro. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Capitão. Um prazer estar aqui com vocês. Qual foi a mudança ou as mudanças já neste ano com relação à vacinação da febre aftosa? Bom, nós temos no calendário duas vacinações, uma em maio e outra em novembro. A de novembro é que costuma ser uma vacinação cheia, que é aquela que a gente chama de mamanda caducana. Porque esse ano passado, no final do ano passado, aconteceu um foco no Paraguai, nosso país vizinho, uma fronteira extensa, seca. Então, risco muito grande de entrar gado Paraguai no Brasil. Então, nós fizemos a opção, nesta vacinação de maio, que seria só para animais jovens de 0 a 24 meses, a vacinação cheia de mamanda caducana. Para quê? Porque nós descobrimos 49 propriedades com problemas com gado suspeito de ter vindo do Paraguai. Essas propriedades estão interditadas, estão sendo investigadas e, para a maior segurança do nosso rebanho, tivemos que fazer a vacinação cheia no estado todo. Secretária, essa notícia de fazendas fechadas por suspeitas de contrabando, como é que vai ser a vacinação nessas fazendas fechadas? Elas já aconteceram e elas são acompanhadas. Essas fazendas ficam fechadas, quer dizer, qualquer movimentação nessas propriedades, elas têm que ser acompanhadas pelas equipes do Iagro. A vacinação é oficial, o Iagro participa integralmente de toda a vacinação, acompanhando o rebanho que está sendo preso, vacinado, e ela fica trancada, o movimento dela não pode ser feito a não ser pelo Iagro, com caminhões lacrados, enfim, tem uma série de dificuldades. E a outra coisa é que processos, tanto administrativos, e isso vai para o Ministério da Agricultura, que repassa para a Polícia Federal, enfim, para os órgãos da esfera federal competentes aí, para a evolução aí desses casos. E o gado contrabandeado também é vacinado? Com certeza, esse mais ainda. Quando a gente não comprova a origem, no começo do ano, nós tivemos várias cabeças de gado apreendidas e abatidas em frigoríficos, e o produtor não recebe por esse gado. Esse gado é abatido e isso vai para uma conta do Iagro, fica lá para possíveis ações judiciais, mas o produtor perde o dinheiro desse rebanho integralmente. E no Pantanal? Bom, essa hoje é a nossa grande preocupação. Eu não sei se vocês estão sabendo, nós estamos aí com um problema sério no município de Corumbá, onde 10 ou 12 fazendas estão invadidas pelos índios caduels, nos causando grandes preocupações sanitárias. Além da preocupação da desordem, da ocupação de terras que ainda estão sob júdice, isso é um problema. O outro problema são os índios invadindo, retirando os proprietários da propriedade com ameaças. E essa região do Pantanal, os caduels? Pantanal, em Corumbá, na divisa com a reserva dos caduels. Porto Murtinho. Porto Murtinho com Corumbá. E essas propriedades hoje estão com um problema, porque os proprietários estão impedidos de ir à propriedade, que os funcionários foram retirados pelos índios sobre ameaça. Então, é claro que os funcionários foram embora das fazendas. E essas fazendas, elas estavam, algumas em vacinação, outras prendendo o gado para vacinar. Nós estamos aí, ontem falando, o governador falou com o ministro da Agricultura, nós tivemos algumas reuniões ontem com os produtores dessa região, porque o Iagro tem que vacinar esse gado. Nós não podemos, principalmente no Pantanal, que a vacinação é uma vez por ano. Se nós perdermos esse ano, é só no ano que vem que vai poder ser feito. Nós ficamos com uma lacuna aí, nesse gado, no gado jovem, que deveria ser vacinado principalmente. Tem um cálculo de quantas cabeças? Temos. Nessa região são 68 mil cabeças, sendo que as fazendas invadidas hoje têm aproximadamente 30 e poucas mil cabeças, porque são 30 mil cabeças adultas e mais os bezerros nascidos, que esses têm uma necessidade maior ainda, que vai ser a primeira imunização. Já está se pensando na utilização da polícia para dar tranquilidade ao pessoal para a vacinação, senhor? Com certeza. Por isso que ontem nós passamos o dia em reunião, em várias reuniões, com o Ministério da Agricultura, com a Polícia Federal, para ver um esquema com a FUNAI, para que nós possamos entrar nessas propriedades. Agora, o produtor precisa estar lá, porque o Iagro não conhece as invernadas, não conhece o gado. Então, nós precisamos desse produtor na propriedade para auxiliar. O Iagro vai lá fazer o quê? Ele vai ajudar, ele vai fiscalizar, mas ele não consegue entrar nessas fazendas e fazer um manejo, principalmente de, hoje, 12, 10 a 12 propriedades invadidas e propriedades grandes com dificuldades que a gente sabe que o Pantanal tem. Porque só uma vez por ano pode ser vacinado no Pantanal, secretária? Não, não é que pode. O problema é que o Pantanal, ele é muito complicado o manejo. São fazendas extensas, as invernadas, são invernadas de mil hectares, 500 hectares. Enfim, é muito difícil, o gado não é um gado que é manso, porque ele não vem todo dia ao curral. É um sistema extensivo de produção. O Pantanal, ele requer isso até pela pastagem dele, que é nativa, a quantidade de cabeças por hectare é muito menor do que aqui no Planalto. Então, uma vacinação no Pantanal por ano, ela é suficiente. Por quê? Quando ele tem que retirar o gado do Pantanal, ele é obrigado a qualquer época do ano a vacinar. Mas a vacinação, o calendário de vacinação do Pantanal é uma vez por ano. Tem propriedades mais estruturadas que fazem isso já duas vezes por ano. Então, é importantíssima a imunização de todo o rebanho do Pantanal nesse mês de maio, que é o mês que já está seco. O Pantanal tem problema de enchente. Em novembro, às vezes, o camarada não consegue, o produtor não consegue pegar o gado. Então, é uma região complicada e que requer mais cuidado, portanto, por parte da agência sanitária da IAPA. Secretária Tereza Cristina, você falou a respeito do Paraguai, né? A união das autoridades brasileiras com outros países, em especial o Paraguai, para o desenvolvimento de políticas de sanidade. Como é que está essa situação? Muito bem. Pela primeira vez nesses seis anos que eu participo do governo, a gente está vendo uma união maior e políticas efetivas que vão realmente acontecer. Hoje, a doutora Cristina, presidente do Iago, está em Assunção, numa reunião dos países do Mercosul, conversando sobre ações conjuntas. Então, o Paraguai vai poder participar do Brasil, mas não agora só de blá, blá, blá. Ações realmente efetivas que nós possamos, os dois países, que a nossa fronteira maior é com o Paraguai e um pouco a Bolívia, para fazermos as ações conjuntas, inclusive troca de informações, marca de gado do Paraguai vai ser fornecida ao Brasil, para a gente pegar, inclusive, roubo de gado, que é muito comum nessa fronteira. Secretária, essa vacinação, toda ela, de mamãe da Caducano, no Pantanal, toda ela é acompanhada por técnicos da Iagro e do Ministério da Agricultura? A grande denúncia antigamente é que o fazendeiro levava vacina para vacinar um lote, e terminava vacinando meio lote, dando problema. Hoje, essa vacinação toda era acompanhada pelas autoridades sanitárias? Não, não, Sérgio, não é toda acompanhada. Ela é acompanhada na fronteira, nas fazendas, que hoje, todas as fazendas são mapeadas, e você tem coordenadas geográficas, nós sabemos todas as propriedades do Estado. Então, são eleitas propriedades de risco. E propriedade de risco, quer dizer, onde tem grame, não quer dizer que risco é porque tem alguma coisa errada, mas vou te dar um exemplo. Uma propriedade que tem leilão, que acontece a cada mês, ela recebe gado de toda a região, então ela é considerada uma propriedade de risco. Então, ela requer uma atenção da agência e nós vamos lá, olhamos, verificamos, auditamos. Agora, nós temos uma ferramenta, e eu queria dizer para vocês, que o Estado do Mato Grosso do Sul está muito bem. Por quê? O Ministério da Agricultura, ele tem um trabalho estatístico de levantamento da eficiência vacinal. Ele vem no Estado, ele faz sorteios aleatórios de propriedades onde ele quer coletar sangue desses animais para ver eficiência vacinal. Por quê? Através dessa coleta de sangue, você sabe se o animal está com imunidade, está imune à aftosa ou não. E o que acontece? Nós acabamos de receber um trabalho, que foi feito pelo Ministério da Agricultura nos últimos dois anos, e o Mato Grosso foi o melhor Estado do Brasil, nessa eficiência vacinal. Nós temos índices na fronteira, se não me engano, de 93%, e aqui no Planalto, 94%, 95% de eficiência. Então, o produtor realmente está vacinando, comprovadamente, por esses testes que são feitos através da coleta de sangue em várias propriedades no Estado. Essa eficiência vacinal, o que representa em termos de tranquilidade para o produtor e para o mercado? Representa que o produtor vacina, que o Estado do Mato Grosso do Sul não joga mais fora a vacina, que essa vacina é comprada e é aplicada no rebanho. Por quê? Porque os animais, acho que foram 2.600, quase 3.000 animais coletados durante dois anos no Estado do Mato Grosso do Sul, em vários estados da União. Mas no Mato Grosso do Sul, feito com mais afinco, por causa do nosso problema de 2005, 2007 e a nossa fronteira. E isso mostra que 95% dos animais estão com imunidade boa, quer dizer, enfim, eles estão protegidos contra o vírus daftose. 5%, no universo de 22 milhões de cabeça, não foi, quer dizer, a eficiência não foi tão alta. Então, estatisticamente, o Estado está muito bem protegido. E essa região onde houve a incidência de febre aftosa, a mais recente, essas regiões, como é que está sendo tratado? Tem um tratamento especial, ou secretária? Tem. Nós tivemos, depois que foi descoberto o foco, foram abatidas daquelas cabeças, primeiro em 2005, depois quando o governador André Pettinelli entrou, em fevereiro de 2007, foi constatado que o vírus ainda não tinha sido exterminado lá naquela região. Então, foram feitos mais abates. Japorã, Eldorado, Iguatemi, enfim, aquela mundo novo, aquela fronteira ali. Durante dois anos, nós tivemos a SAVE, que era a Zona de Alta Vigilância, que foi imposta pela OIE, que é um organismo internacional que cuida de epizotias no mundo. E nós tivemos várias ações. Desde a vacinação naquela região, ela foi toda ela com agulha oficial. O que é agulha oficial? Não é só ir lá olhar. Os técnicos da Iagro iam para a propriedade, os produtores prendiam gado, e os técnicos assistiam a vacinação integral dessas propriedades. Nos 13 municípios de fronteira, não só lá embaixo. Desde Mundo Novo até Corumbá. Então, numa faixa de 15 quilômetros, podendo ser maior ou menor, dependendo de acidente geográfico, enfim. Essa região, ela foi altamente vacinada, monitorada. Hoje, não fazemos mais isso, porque a zona de alta vigilância foi extinta, até porque os testes sorológicos comprovaram que estava tudo em ordem nessa região, só que esses animais continuam brincados, numerados nessa região. Que é uma grande queixa dos produtores. Na época, os caminhões todos eram lacrados, só viajavam com lacre, tirando o lacre, fazendo quarentena desses animais, enfim. Eram várias medidas que os produtores ficaram muito chateados com isso, porque dava muito trabalho, muito trabalho ao Iagro também, mas que foram medidas que, na realidade, nós estamos vendo hoje que o resultado foi positivo. Essa aftosa do Paraguai não nos atingiu, em boa parte, pela cultura que se criou na região, com os produtores, de vacinar, de fiscalizar, até com o pequeno produtor que achava que isso não era necessário. Hoje, a gente vê o interesse de todos na vacinação naquela região. Gato escaldado tem medo de água fria. Agora, secretária, nós falamos com relação à fronteira. É a entrada de gado pela fronteira. Por que isso ainda acontece? Por que o produtor acabou de falar que gato escaldado tem medo de água fria? Por que certos produtores resolvem ou tirar o seu gado daqui e levar para a fronteira, ou, de repente, comprar, trazer aqui para o Mato Grosso do Sul? E qual é a maior preocupação hoje da secretaria, da Iagro, e também o que está sendo feito para tentar diminuir ou acabar com essa... Tirar daqui e levar para a fronteira, para outro país. Traz do outro país e vem para o Mato Grosso do Sul. O que pode ser feito? Olha, primeiro, a conscientização. Eu acho que isso ainda é produtor. Isso são contrabandistas, travestidos de produtores. Por que que acontece isso? Hoje, no Paraguai, o gado magro está muito mais barato do que no Brasil. Por quê? O mercado está fechado, os países que compravam do Paraguai carne pararam de comprar. Então, há um represamento de toda a pecuária. Tanto que começa lá na ponta, na venda do boi gordo, que a quantidade de gado de carne exportada diminui, portanto, os abates diminuem. E aí, essa cria um ambiente de baixa, como nós tivemos aqui no estado. Quando nós tivemos aqui a aftosa em 2005, o resto do Brasil vendia carne a 70, nós vendíamos a 45 reais a roupa. Então, quanto que o Mato Grosso do Sul perdeu, os produtores perderam? Então, hoje, no Paraguai, o gado está muito barato. Essa foi uma das medidas que o governador André Putinelli pediu ao ministro Mendes Ribeira, e que foi prontamente atendido, apesar de toda a crítica que nós levamos dos produtores do estado, dizendo que se abrisse as exportações do Paraguai para o Brasil, que a carne ia cair de preço. Mas é melhor cair do... Não aconteceu isso, foi muito pouca a carne que o Brasil importou. A carne desossada, é imaturada, ela não traz risco do vírus para o país que importa. Então, não existe perigo de trazer aftosa na carne maturada e congelada, porque o osso fica lá. E o que aconteceu? Não se deixou cair, como aqui a 40 reais, a rouba que lá estava 120 reais, 117 reais, quando apareceu o foco em fevereiro na província de São Pedro, no departamento de São Pedro. Então, essa foi uma das medidas que o Brasil adotou e que minimizou os efeitos. Agora, você vê, hoje o guizerro lá continua muito mais barato. Então, existem maus produtores que pensam só momentaneamente naquele lucro imediato, não pensam no coletivo e que podem trazer para o Brasil, ou para o Paraguai, enfim, ou para a Bolívia, etc., o risco de uma doença que altamente, ela é econômica, ela não faz mal homem, mas ela é econômica, ela afeta o quê? O bolso do país, do produtor, do Estado, enfim. Só que as pessoas não têm consciência e acabam fazendo isso. Secretário, vamos fazer, só para lembrar o produtor, a questão da vacina, essa programação da vacina. Da vacinação. Da vacinação. Quando é que começou, quando vai, né? Na fronteira, ela começou dia 1º de abril, e era para terminar dia 30 de abril. Nós estendemos até 15 de maio, porque houveram chuvas agora, nesse começo aí de outono, intensas, o que atrapalhou um pouco. Então, na fronteira, ela vai, ela foi de 1º de abril e termina agora dia 15. E lembrando que o produtor, além de vacinar, ele tem que registrar a vacina, tá? Não é só fazer a vacinação, ele tem que ir ao Iagro, ou entrar na internet. Hoje é tudo informatizado, ele pode fazer isso do seu contador, da sua casa, se ele tem internet, do seu escritório, ele tem que registrar a vacina. A outra, aí depois, no Pantanal, ela começou agora, 1º de maio, e ela vai até 15 de junho. O Pantanal tem 15 dias a mais, pela extensão, pela dificuldade de se fazer, de se prender o gado, enfim, do manejo. Então, até 15 de junho, e depois ele tem de 15 de junho a 30 para fazer também o registro. E no Planalto, aqui onde nós estamos, né, no resto do estado, é 1º de maio a 30 de maio, fazendo o registro até 15 dias depois. Bem, nós temos dois minutos, secretário. Vai acontecer aqui no nosso estado o primeiro simpósio, o Mato Grosso do Sul, de confinamento de gado de corte, né, o confinar. Qual a importância deste evento e quando acontece? Bom, a importância é grande, porque o Mato Grosso do Sul não tinha tradição, como o Goiás, o Mato Grosso, de confinamento. Essa é uma ferramenta que o produtor tem, que cada vez ela está chegando, por quê? Ela melhora o desfrute, ela melhora o giro que o produtor tem na sua propriedade. Então, ele está sem pasto, ele quer terminar mais rápido o animal para colocar mais animais jovens, ele pode usar essa ferramenta. O confinar, ele vem trazendo explicações, palestras, para a grande maioria dos produtores do Mato Grosso do Sul, que às vezes não tem oportunidade de ir a Goiás, que tem lá todo ano um evento grande do assunto, a Mato Grosso, a São Paulo. E então, aqui no nosso estado, começa-se a criar essa atividade mais intensamente e mais organizadamente. Então, o confinar, eu acho que vai ter grande importância. Segundo, o que eu queria te falar aqui em primeira mão, que nós estamos criando a Associação dos Confinadores do Mato Grosso do Sul. Que é para quê? Para discutir e regulamentar várias normas que precisam ser regulamentadas. Por exemplo, está se criando hoje uma aversão a gado de confinamento, porque tem cheiro à carne. Por quê? Porque tem gente fazendo coisa errada, dando caroço de algodão em excesso. Então, isso dá um cheiro de uma gordura saturada, um cheiro muito ruim à carne. Agora, nós temos que regulamentar, só pode pôr X% da ração, aí não dá cheiro. Então, o produtor tem que aprender tecnologias novas, saber usar, para que essa ferramenta, que pode ser muito boa e auxiliar, não seja logo colocada de lado, porque alguns maus produtores ou por desconhecimento possam trazer problemas. Então, eu acho que o confinar vai ser de grande valia para os produtores do Estado, mostrando uma atividade no nosso Estado, que ainda era pequena, mas que hoje ela cada vez mais será usada. São oito horas e um minuto. Quero agradecer ao secretário de Desenvolvimento Agrário, da Produção, da Indústria, Comércio e do Turismo, e da Agrônoma Tereza Cristina Correia da Cláudia. Secretário, muito obrigado pelas informações, e claro, sempre que tiver novidades, está à disposição o programa Tribuna Livre. Muito obrigada, eu é que agradeço um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Capital, muito obrigada a vocês. Obrigado. 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 Obrigado.